Música Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram vetos do governo a 104 projetos de lei aprovados na Alerja. 45 propostas tiveram o veto rejeitado e vão virar lei. E foi rejeitado ainda o veto à proposta do deputado André Correia e do ex-deputado André Siciliano, que determina que a CEDAI deve criar um programa de anistia e de recuperação de dívidas para consumidores residenciais, microempreendedores individuais e empresários inscritos no Simples Nacional. Os beneficiados pelo programa devem ter renda mensal de até 20 salários mínimos e vão poder parcelar a dívida em até 60 vezes. Para proprietários com renda até 5 salários, pode ser concedida anistia de até 90% da dívida. Derrubado o veto total à proposta do deputado Luiz Paulo, que garante paridade de remuneração para aposentados e pensionistas do Estado. Segundo o parlamentar, esses servidores não tinham as remunerações atualizadas até que apresentassem o pedido formal de revisão do benefício. O projeto tem o objetivo de reajustar automaticamente os vencimentos sempre que houver atualização da remuneração dos servidores da ativa em encargo compatível. Lojas e concessionárias que vendem carros usados no Rio podem ser obrigadas a fornecer ao consumidor o laudo de vistoria completa no momento da aquisição ou troca do veículo. O laudo deve conter a descrição e a procedência do veículo, identificação do chassi, numeração do motor, além de outras informações. A proposta da deputada Marta Rocha teve o veto rejeitado e vai virar lei. Para que a gente possa verdadeiramente conhecer o estado do veículo que se está adquirindo, para, posteriormente, se houver necessidade, fazer os questionamentos. O projeto da ex-deputada enfermeira Regiane cria um programa de saúde para mulheres que cumprem pena ou aguardam julgamento no sistema prisional do estado do Rio. Entre os objetivos do programa estão a melhora da cobertura e da qualidade da assistência pré-natal, ampliação de espaços para as gestantes serem assistidas no parto, pós-parto e no puerpério, diminuição dos índices de mortalidade materna, entre outros. A proposta recebeu o veto parcial do governador. Foram rejeitados os trechos que tratam da saúde da população carcerária LGBTQIA+. O veto foi derrubado e a lei será promulgada na íntegra. Rejeitado o veto ao projeto do ex-deputado Marcos Miller, que proíbe empresas de TV por assinatura a realizarem cobrança ou outros avisos por mensagens durante a programação. Com a rejeição do veto, a proposta vai se tornar lei. O projeto do deputado Márcio Canella cria o programa Vigor Não Depende da Idade na rede pública de saúde, voltado para o público masculino da terceira idade. O programa deve diagnosticar, monitorar e tratar doenças comuns aos homens no período da antropausa, condição equivalente à menopausa das mulheres. Foi vetado o artigo que trata da distribuição de remédios para disfunção erétil, que, segundo o governo, não constam na relação nacional de medicamentos essenciais do SUS. O veto foi rejeitado e a proposta será publicada na íntegra. Também foi vetada parte da proposta da deputada Dani Monteiro, que cria um programa de incentivo aos eventos de pequeno porte da cultura popular. A ideia é fomentar eventos com a participação de até 2 mil pessoas, facilitar procedimentos administrativos e promover a capacitação dos profissionais para que eles tenham condições de receber incentivo público. O trecho vetado determina que as despesas para execução do programa devem ocorrer pelo Fundo Estadual de Cultura. O veto foi rejeitado em plenário e o texto será publicado integralmente. E a ex-deputada Mônica Francisco quer incluir a educação climática no currículo das escolas públicas da rede estadual. O governo vetou o artigo que especifica os temas que devem ser abordados na disciplina, como aquecimento global, sustentabilidade, biodiversidade e alterações ambientais. O veto foi rejeitado e a proposta será publicada na íntegra. Vetado também o projeto do deputado doutor Deodalto, que pede a criação do cargo de estomaterapeuta na secretarista do Aldo Saúde. O profissional é um enfermeiro especializado na atuação nas áreas de estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas e incontinência anal e urinária. A proposta teve o veto rejeitado e vai virar lei. Derrubado o veto ao projeto do deputado Marcelo Dino, que autoriza convênios entre a secretarista do Aldo Saúde e os cartórios de registro civil para estabelecer uma comunicação online e agilizar a emissão de certidões de óbito e liberação do corpo. O projeto segue para promulgação e vai virar lei. Um cadastro prévio de consumidores pode ser exigido para comercialização de chips de aparelhos celulares. Essa proposta da deputada Zaidan teve o veto rejeitado na sessão de hoje. Portanto, a autora ressalta que com isso, essa proposta vai ajudar na redução do número de fraudes e clonagens de celulares. A proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que determina que estabelecimentos comerciais de todo o Estado informem ao consumidor que na falta de troco, o valor do produto deve ser reduzido até que seja possível devolver a diferença ao cliente, teve o veto rejeitado e vai virar lei. Com a finalidade de dificultar a ação de quadrilhas especializadas em aplicar golpes financeiros, principalmente em idosos, o deputado Anderson Moraes apresentou o projeto que estabelece medidas de segurança que devem ser adotadas pelas instituições financeiras quando efetivarem algum tipo de empréstimo para esses clientes. O veto do governo à proposta foi rejeitado e a matéria vai virar lei. Queremos simplesmente que a empresa que forneceu o empréstimo ao aposentado ou ao idoso faça o crédito direto na sua conta que ele recebe do salário dele. Por que isso? A gente vê que os estelionatários trabalham justamente nessa falha, porque eles criam a conta virtual nos bancos virtuais dos idosos. Os idosos nem tomam conhecimento disso. Eles tomam um empréstimo nesses bancos e apenas o débito do contra-cheque é que vai para a conta dele pessoal. Então, assim, o idoso, quando ele vai receber o próximo salário, é que ele toma conhecimento de que tomaram um empréstimo no nome dele. E muitas das vezes leva mais de um ano para eles conseguirem rever isso. Derrubado o veto à proposta do ex-deputado Vaguinho, que garante acesso às técnicas de preservação de gametas para pacientes em idade reprodutiva que tenham se submetido a tratamento de câncer e que possam ter problemas de fertilidade. O texto vai virar lei. Recebeu veto parcial à lei que cria um programa de prevenção à violência contra a mulher nos transportes por aplicativo. O veto aos trechos que previam que as plataformas deveriam coibir a contratação de motoristas com histórico de agressão foi derrubado e a lei será atualizada. E foi vetado um trecho da lei que cria uma campanha permanente contra o assédio e a violência sexual dentro dos transportes por aplicativo. O trecho vetado estabelecia que a campanha seria custeada por dotação orçamentária própria, mas os deputados rejeitaram o veto e a lei da deputada Marta Rocha será publicada na íntegra. Seguradoras de automóveis podem ser proibidas de exigir dos clientes a instalação de rastreadores para fechar os contratos, além de não poderem cobrar preço diferenciado na franquia, caso o consumidor opte por não instalar o dispositivo. O veto ao projeto da deputada Marta Rocha foi rejeitado e a proposta vai virar lei. Diante do alto número de roubo de veículos, algumas empresas estão se organizando por cooperativa. E o seguro oferecido pelas cooperativas tem um valor mais baixo, mas eles te obrigam também a você colocar um rastreador. Então o nosso projeto é de impedir a obrigatoriedade daquele que contrata o seguro e colocar um rastreador para a aquisição de um seguro de uma cooperativa. Foi vetado parcialmente o projeto do deputado Munir Neto, que criou o programa Coluna Reta na Rede Pública de Ensino. Os trechos vetados previam a realização anual do exame de detecção da escoliose nos alunos, além do custeio do tratamento de fisioterapia e cirurgia ortopédica, quando necessários. O veto foi rejeitado e a lei será publicada na íntegra. Também derrubado o veto ao projeto do ex-deputado Bernardo Rossi, que criou um programa para fornecimento de alimentos para crianças e adultos que tenham alergia à proteína do leite de vaca e outros alimentos. Com isso, o projeto vai se tornar lei. Rejeitado também o veto à proposta da deputada Tia Ju, que estabelece ações e protocolos para o serviço de atendimento e tratamento da endometriose. A proposta agora vai virar lei. Vetado parcialmente um trecho da lei da ex-deputada enfermeira Regiane, que obriga a presença de uma equipe multiprofissional para o acompanhamento de todas as etapas dos partos nos hospitais. Os trechos vetados previam a criação de uma comissão para acompanhamento da lei, estabelecia punições para o descumprimento da medida e dava prazo de 180 dias para a implementação da norma. O veto foi rejeitado em plenário e o texto será publicado integralmente. O projeto de lei que cria regras para fornecedores de bens duráveis foi vetado pelo governador, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares. A proposta do deputado Luiz Paulo e do deputado licenciado Bruno Dauaire determina que o fabricante deve estampar nos produtos a vida útil mínima projetada para ele, além do tempo de garantia contratual. O texto agora vai virar lei. Vetada parcialmente a lei do ex-deputado Renato Cozolino, que autoriza a instalação de uma unidade do Poupa Tempo no município de Magé, região metropolitana do Rio. O trecho que previa que as despesas do equipamento seriam custeadas por dotação orçamentária própria foi derrubado e a proposta segue para promulgação. Assinantes de TV e internet por assinatura vão passar a ser ressarcidos pelas operadoras em casos de interrupção dos serviços prestados. A medida prevista no projeto do ex-deputado Bernardo Rossi determina que o consumidor receba uma compensação quando o serviço ficar fora do ar por mais de 30 minutos. O governo vetou o artigo que exigia a comprovação da interrupção do serviço por um funcionário da empresa, mas o veto à proposta foi rejeitado. Também foram vetados os trechos que determinam prazo para adequação à norma e multas para o descumprimento da lei. O veto foi rejeitado. Outro veto derrubado foi ao projeto do ex-deputado Rafael do Gordo, que autoriza o governo a implantar um pronto-socorro exclusivo para o atendimento de pessoas idosas. Rejeitado ainda o veto parcial à proposta que acrescenta uma série de benefícios à lei que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista. O governo vetou o artigo que indica apenas um método de abordagem para os profissionais de saúde e os que cria penalidades para os estabelecimentos de ensino que se recusarem ou criarem restrições de acesso aos autistas. Também teve veto parcial o projeto de lei complementar de autoria do governo, que trata do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. O governo vetou o trecho que previu repasse de recursos para a rede de atenção psicossocial, com base no valor aplicado, em 2022. Mas o plenário rejeitou o veto. Os deputados também analisaram o veto ao projeto do deputado Júlio Rocha, que determina que concessionários de energia elétrica passem a notificar empresas de telefonia, internet e TV por assinatura para que sejam removidos de postes, cabos e fios que não estão sendo utilizados. O veto foi rejeitado. É perigoso esses fios. Durante o período de chuvas tem os ventos, os fortes ventos. Então, assim, vai ser de grande utilidade. Onde tiver fios inservíveis é de responsabilidade da concessionária acionar as operadoras que possuem os fios naquele poste que não estejam sendo utilizados. O deputado Anderson Moraes apresentou proposta para obrigar bancos a disponibilizarem atendimento presencial para o pagamento de boletos que sejam de recebimento exclusivo da instituição financeira. Ainda segundo o texto, os estabelecimentos bancários serão obrigados a aceitarem o pagamento de boletos vencidos de qualquer outro banco que não sejam de recebimento exclusivo da instituição, independentemente do valor do documento. O veto foi derrubado. As sirenes e os sinais sonoros das escolas do Rio vão ser substituídos por sinais musicais adequados para alunos com transtorno do espectro autista. É o que diz o projeto dos deputados Fred Pacheco, Índia Armelal, Tiaju e Marcelo Dino. O governo vetou os artigos que determinam o momento de acionamento das sirenes e sinais sonoros. Mas o veto foi rejeitado. Derrubado também o veto parcial ao projeto do deputado Anderson Moraes e mais 16 parlamentares que agiliza o ressarcimento do consumidor que paga a mesma fatura duas vezes, criando alternativas que garantam o bloqueio da operação e prazo para a restituição. O governo havia vetado os artigos que estabelecem a criação de mecanismos de bloqueio para o pagamento de faturas já quitadas e que vedam a negativação do nome do consumidor. Bancos, cooperativas e outras instituições que operem atividades de crédito vão ser obrigadas a criar um canal exclusivo de atendimento telefônico para idosos. A matéria do deputado Anderson Moraes determina que os atendimentos devem ser feitos por pessoas sem a utilização de inteligência artificial. O veto à proposta foi rejeitado. Empreendedores responsáveis por ações de dragagem em Bahias, rios, lagoas e todas as águas interiores do Estado, podem ser obrigados a indenizar pescadores pelos prejuízos causados por procedimentos que provoquem a suspensão da pesca. O veto à proposta do deputado Carlos Mink foi rejeitado. Muitas vezes tem grandes obras de dragagem para terminais, por exemplo, da Vale do Rio Doce ou de grandes empresas. Os pescadores ficam quatro, cinco meses sem poder pescar. E não ganham indenização nenhuma, não levam peixe para casa, não levam dinheiro para os filhos. Então, isso agora é lei, vai garantir durante os meses que aqueles comprovadamente pescadores e que comprovadamente ficaram impedidos de pescar vão ganhar um salário mínimo por mês. As empresas concessionárias que atuam no Rio vão ser obrigadas a informar ao consumidor, com antecedência de até uma hora, dados que identifiquem os prestadores de serviços em residências. Nome completo, RG e foto do técnico devem ser encaminhados ao cliente por e-mail ou SMS. O governo vetou o artigo que estabelece o valor da multa para as empresas que descumprirem a lei. O veto foi rejeitado. Vender garantia estendida para produtos classificados como bens duráveis vai ser proibido no estado do Rio. A proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo classifica esta prática como venda casada, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. O veto foi rejeitado. Empresas sediadas ou com atuação no estado do Rio que tenham sido condenadas com sentença transitada em julgado, que é quando não cabem mais recursos, por prática de exploração de trabalho infantil, devem ser proibidas de receber incentivos fiscais e benefícios de qualquer natureza tributária. O governo vetou o artigo que interrompe os incentivos fiscais concedidos anteriormente. O veto parcial à proposta dos deputados Vinícius Cosolino e mais 20 parlamentares foi derrubado. O governo vetou parcialmente a proposta que garante a pessoas com transtorno do espectro autista o direito ao laudo médico por tempo indeterminado, sem necessidade de renovação. O projeto amplia a lei de 2021, que já prevê o laudo por tempo indeterminado para pessoas com deficiências físicas, visuais, mentais e intelectuais irreversíveis. O veto foi derrubado. O último veto derrubado foi a proposta do deputado Vitor Júnior, que estabelece critérios para circulação, segurança e registro de quadriciclos, motocicletas elétricas, scooters e outros veículos semelhantes. O projeto determina que, para circular, os veículos devem possuir placa de identificação traseira, semelhante às das motocicletas e lanterna de marcha ré. Fica vedado o transporte de crianças até 7 anos e a circulação em rodovias estaduais e federais.